Boleiro, boa tarde. Conta pra gente sobre o teu retorno à Juventude. Cara, então, tô muito feliz, né? Juventude, o clube que me projetou pro futebol. E eu fiquei muito tempo na Europa. E agora eu voltei e tô me sentindo na Europa, né? Então eu acredito que todas essas reformas que o Juventude fez, as reformas no estádio, foram pra me receber. Pra eu me sentir na Europa mesmo e tô me sentindo em casa. Obrigado, boleiro. Boleiro, boleiro. Qual a sensação de estar jogando novamente num grande clube de Série A? Ah, cara, tô muito feliz, né? Eu, com toda humildade, sempre fui um jogador de A, né? Então quando eu saí do Juventude, o Juventude tava na A e agora poder voltar com o Juventude na A. Então eu tô muito feliz, né? Então o Wesley e o Robertson vão ter que suar muito, né? Pra pegar 10, porque o pai voltou. Boleiro, boleiro, uma perguntinha aqui. O que a torcida pode esperar de ti aí nessa volta ao Juventude? Pode esperar gol, né, pai? Pode esperar gol. Tem muitas alegrias, que é o que eu sei fazer, né? Então dá muitas alegrias aí à torcida do Juventude. E vamos trabalhar forte pra conquistar o objetivo do ano, né? Que é se manter na Série A aí. Boleiro, boleiro, nos bastidores dizem, falavam muito de uma contratação de peso. É tu mesmo? Sou eu, sou eu. Ainda só não saiu na mídia porque deu uns probleminhas ali na hora que eu fui fazer os exames da balança. Mas a gente tá trabalhando aí pra que isso aí se normalize aí até 2025. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.